O Guarani foi para Barueri com o claro pensamento de buscar a primeira vitória na Série B. Só que o Oeste é quem começa melhor. O Bugri tem sérias dificuldades ofensivas. Para piorar, Bruno Lima está em tarde frustrante. O ex-ponte pretano Roberto não esperava a tamanha furada do lateral alviverde. Melhor para o time de Barueri, que vai ficando cada vez mais perto do gol. Aos 28 minutos, os donos da casa trabalham a bola dentro da área até ela chegar em Elvis. O camisa 10 manda no ângulo, sem chances para Giovani. Pouco depois, mais um revés para o Guarani. Eutrópio é amarelado. A nova regra permite isso. E o primeiro tempo continuava com o domínio do Oeste. O chute de Bruno Paraíba foi a última oportunidade da etapa inicial. O Bugri volta do intervalo com o Eder Luiz no ataque. E Inácio passa a arriscar de fora da área. No segundo chute, ele dá trabalho ao goleiro. Aos 7 minutos, Eutrópio entra para a história da arbitragem brasileira. Ele leva o segundo amarelo e se torna o primeiro treinador a ser enquadrado na nova regra e ser expulso de campo após dois cartões. Os dois cartões foi justamente porque o Oeste estava atrasando. Eu creio que se o jogador está atrasando o jogo por querer, acho que o árbitro tem que chamar a atenção. Ainda assim, o Guarani dá sinais de que poderia chegar a um empate. E quase consegue quando o Maracaz faz falta dentro da área em Felipe Amorim. Diego Cardoso manda para fora e o Guarani continua sem marcar na Série B. Para piorar, o time sente o pênalti perdido e o Oeste volta a crescer no jogo. E consegue confirmar a vitória aos 28 minutos. Masinho manda de primeira para Bruno Lopes, que tem tempo de ajeitar a bola e mandar uma bomba. 2 a 0. Depois disso, o único lance de perigo do Bugri foi este chute colocado de Anselmo Ramon. Muito pouco para um time que persegue a vitória desde o final de fevereiro. O Guarani completou o oitavo jogo consecutivo sem um resultado positivo. E só soma um ponto em duas rodadas na Série B. É um time que está se descobrindo. Infelizmente, é essa a nossa realidade. É trocando três peças que jogaram há quatro dias atrás. É o segundo jogo. Eu acho que eles sentiram um pouco, porque nós corremos demais contra o Figueirense. Eu acho que os jogadores sentiram um pouco, não conseguiram recuperar tempo. É uma coisa que o campeonato nos oferece. Nós temos que... não podemos usar isso como desculpa. Então é isso. Ganhar agora todos os jogadores. Não temos nenhum jogador no departamento médico. Vamos usar esses 12 dias e escolher a melhor equipe para enfrentar o Vitória e com pensamento positivo. Obrigado. 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 Obrigado.